E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Escondejo do Som. Eu sou o China e hoje estou aqui para mostrar para você como fazer os acordes maiores com sétima maior. Mas antes, quero pedir para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha aí, ative o sininho para receber as notificações das novas aulas, dos novos vídeos. E claro, se você está gostando, deixe seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo, o nosso canal. Com as pessoas que você acha que também vão curtir aqui os nossos vídeos, as nossas aulas, tá certo? Vamos para a aula então. Os acordes maiores com sétima, nós temos cinco formas de fazer os acordes. Eu vou mostrar aqui para você as formas mais básicas, mais usadas dos acordes com sétima maior. Que já vai dar para você tocar as músicas que tem esses acordes. E em algum lugar aqui embaixo, a minha querida esposa Maria Luísa vai deixar para você o PDF, para que você possa fazer o download e ter aí no seu portfólio de estudo esse dicionarinho dos acordes. Começando pelo Dó maior com sétima maior, muito fácil de fazer. A gente vai colocar aqui o dedo 2 na quarta corda na segunda casa e o dedo 3 na quinta corda na terceira casa. Dó com sétima maior. Então aquele monstro que você viu lá e que você não sabia o que era, é essa coisa bem simples de fazer aqui. Se você é novo por aqui, está chegando agora, não sabe fazer os outros acordes e os acordes básicos, nesse link aqui tem a playlist com o dicionário de todos os acordes. Vou fazer aqui agora o Ré maior com sétima maior. O Ré maior com sétima maior também é muito fácil de fazer. A gente vai fazer uma mini pestana, uma pestaninha aqui na segunda casa, pegando a terceira corda, a segunda e a primeira na segunda casa, tá bom? Ré com sétima maior. Se você tiver com muita dificuldade de fazer a pestana, tem gente que tem, não consegue apertar, pode fazer como se fosse um Lá maior. Pego aqui o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3, um embaixo do outro na segunda casa, na terceira, na segunda e na primeira corda. Vai ser o Ré maior com sétima maior do mesmo jeito. O Mi com sétima maior. O dedo 1 vai na quarta corda na primeira casa e o dedo 2 na terceira corda também na primeira casa. E a gente vai tocar as notas. Esse é o Mi com sétima maior. O detalhe que você tem que entender nos acordes de sétima maior é que às vezes a gente não pode tocar todas as cordas. Então você já pensa em tocar as cordas que você está pressionando, já vai ajudar bastante. Fá com sétima maior. Vamos lá. Fá com sétima maior. A gente vai colocar aqui, começa pelo dedo 2, eu acho mais fácil, né? O dedo 2 na primeira casa, na segunda corda. O dedo 1 também na primeira casa, lá na sexta corda. O dedo 3 na quarta corda, na segunda casa. E o dedo 4 embaixo do dedo 3, também na segunda casa, na terceira corda. Fá com sétima maior. O Sol com sétima maior, você pode simplesmente pegar esse desenho que já está pronto aqui na primeira casa e vir até a terceira casa. Temos um Sol maior com sétima maior também. Vou falar o número dos dedos aqui. O dedo 1 na sexta corda, na terceira casa. O dedo 2 na segunda corda, na terceira casa. O dedo 3 na quarta corda, na quarta casa. E o dedo 4 na terceira corda, na quarta casa. Sol maior com sétima maior. O Lá maior com sétima maior, a gente vai colocar o dedo 1 na primeira casa, na terceira corda. O dedo 2 na segunda casa, na quarta corda. E o dedo 3 também na segunda casa, na segunda corda. Lá com sétima maior. Para fazer o último, o Si com sétima maior, nós vamos precisar usar a pestana. Então vamos lá. Pestana na segunda casa. Dedo 2, terceira corda, terceira casa. Dedo 4, quarta corda, quarta casa. Dedo 3, desculpa, dedo 3, quarta corda, quarta casa. E o dedo 4 na segunda corda, também na quarta casa. Si maior com sétima maior. Espero que você consiga fazer os acordes. Os acordes são muito bonitos, acordes mais sofisticados, de bossa nova, de jazz. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.